Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff embarca esta manhã para a Boa Vista, onde participa ao meio-dia da cerimônia de entrega de 747 unidades habitacionais dos residenciais Pérola 6 e 7 e a Juricaba do programa Minha Casa Minha Vida. Criado há seis anos, o Minha Casa Minha Vida subsidia a compra da casa própria para famílias com renda até 1.600 reais e facilita as condições de compra do imóvel para famílias com renda até 5 mil reais. Desde a criação, o programa já contratou cerca de 4 milhões de unidades habitacionais. Dessas, mais de 2 milhões e 300 mil já foram entregues e cerca de 1 milhão e 700 mil moradias estão em andamento. O valor total do investimento é de mais de 265 bilhões de reais e até o momento estima-se que cerca de 9 milhões e 200 mil pessoas foram beneficiadas. Esta semana, a presidenta Dilma anunciou nas redes sociais que o lançamento da terceira fase do Minha Casa Minha Vida será no dia 10 de setembro. Após a cerimônia de entrega das unidades habitacionais em Boa Vista, a presidenta Dilma Rousseff retorna para Brasília com chegada prevista para o final do dia. Luana Karen, direto do Planalto.